O que vai ser este mandato? Bom, desde logo vai ser diferente, certamente porque a experiência que eu não tinha adquiri nestes últimos 4 anos e portanto a obra que nós iniciámos, parte dela foi concluída, há uma pequena parte que não consegui concluir e obviamente conto nestes 4 próximos anos concluir aquilo que não consegui concluir. E tenho bem patente, bem marcado e sei muito bem o que é que não conclui. Não há segredos, aliás isto foi, enfim, falámos nisto com alguma ênfase durante a campanha. Desde logo o espaço público vai ser uma das nossas principais, um dos nossos principais focos. Nós temos as acessibilidades, vamos apostar muito na mobilidade, vamos também na ação social que queremos reforçar. Nós temos, por exemplo, um projeto que já o lançámos que é o apoio ao idoso, esse nós queremos fazê-lo crescer com dimensão e portanto basicamente é transversal. Sendo que a educação, voltamos à educação, eu assumo, é a menina dos meus olhos, terá um papel preponderante e digamos que um apoio muito grande da parte deste Executivo. Que António vamos ter neste mandato? Um António mais maduro, mais moderado, um António não tão impulsivo e tudo isto eu assumo que o tinha, que o terei, embora com alguma moderação. O que significa para o António ter este jardim cheio? Significa, como viu, eu sou uma pessoa de emoções, fiquei bastante emocionado com umas coisas, da forma como as coisas aconteceram e chegar aqui e ver este recinto com mais de 300 pessoas que aqui estavam é gratificante, mas sobretudo tem uma outra coisa, é uma responsabilidade acrescida e muito grande. Deu-me um grande gozo e certamente eu não sou um homem de deitar a toalha ao chão facilmente e certamente aqui estarei para responder a estas pessoas que aqui estiveram e não os quero desiludir. É um privilégio para si voltar a ser o escolhido para governar? É, é um privilégio no sentido de que as pessoas acreditaram no meu trabalho, que as pessoas revêm-se na forma como eu trabalhei e desenvolvi juntamente com a nossa equipa e portanto é de facto é um privilégio, sendo que, como disse, trabalhei muito, irei continuar a trabalhar, a minha família obviamente foi bastante prejudicada nesse sentido, mas aqui estou, dá-me e coração para mais de 4 anos, para me dedicar, dá-me e coração à freguesia São Mínio de Minha Filha. Chegámos ao final da cerimónia de tomada de posse de António Cardoso, à presidência da junta de freguesia de São Domingos de Benfica. Foram várias as pessoas que estiveram presentes que não quiseram deixar de apoiar António neste momento tão importante. O mandato começa agora. O mandato começa agora.